Gato, kibi, gato, kibi, gato, kibi Ela parece um kibizinho E essa foi a minha música, oi pra quem não me conhece, agora já conhece, prazer, gato, kibi E eu vou aparecer mais aqui nesse perfil, que não é só do meu irmão gato, kibi, mas também é meu, do gato, kibi Um beijinho, miau E eu vou aparecer aqui no meu irmão E eu vou aparecer aqui no meu irmão